Olá pessoal, hoje é dia de book haul, primeiro book haul do ano, book haul de ano novo, book haul de Black Friday, book haul de festa da USP, book haul de presente, tem muita coisa nova, se liga aí. Bom pessoal, já vou pedindo pra vocês darem o like nesse vídeo, se inscreverem no canal se ainda não estão inscritos, toda semana tem novidade aqui, fiquem ligados hein. Bom, vou começar pelas cartinhas que eu recebi, recebi 4 cartas incrivelmente esse mês, mandem cartas, podem mandar cartas, não precisa mandar livro, mandem cartas. Recebi da Camila, esse postalzinho aqui, Camila Monteiro, lá de São Vicente, ela me escreveu um textozinho muito legal que eu fiquei muito emocionado, a Camila sempre estava acompanhando no Instagram, aqui no Youtube. Camila, muito obrigado pelo seu postal, ela é pernambucana, mas está em São Paulo, está morando lá em São Vicente e ficou preocupada que demorou pra chegar, aos correios é assim mesmo, Camila, não se preocupe. Mas está muito bem guardadinho aqui, muito obrigado. O Matheus, literato brasileiro, que é o Instagram dele, me enviou os marcadores dele, muito bacana, fã do Huxley. Agora em 2019 ele está fazendo um projeto de literatura, de leitura de todos os livros do Huxley, todos não, mas alguns, um por mês mais ou menos. Eu vou deixar os detalhes no Instagram dele aqui embaixo, se você quiser acompanhar, o Matheus é um cara gente fina, me mandou uma cartinha também, muito legal. Ele é de Patos, da Paraíba, é uma terrazinha fria, bem friozinho, conheço lá Patos, já fui lá, tem um bom tempo. E recebi também os marcadores da Rosana, Rosana Vigemba, minha amiga Rosana, muita gente conhece a Rosana, acompanha ela aí. E ela me mandou esses marcadores bonitões dela aqui com o Don Quixote. A Rosana inclusive está lançando o livro dela, o primeiro romance dela, Sopa de Pedras, e também vou deixar o Instagram dela aqui embaixo. Todo esse pessoal que eu estou falando, está tudo aqui embaixo, no box de descrição. E muito obrigado Rosana, muito obrigado Matheus, a Camila e as meninas lá do Nem Tudo é Ficção, aqui de Fortaleza, também me enviaram os marcadores dela. Eu já tinha, mas eu participei de uma gincana que elas fizeram no Instagram dela, a Sandy e a Manu, queridíssimas, e me enviaram os marcadores do Instagram. Elas botaram alguma pergunta, eu não lembro exatamente o que era, e eu acertei lá a pergunta e vieram deixar aqui em casa, me enviaram aqui para casa os marcadores. Muito obrigado pessoal. Recebi também alguns livros de presente. Ah, antes deixa eu mostrar o Renato Russinho aqui que eu ganhei da minha amiga Cristina. O Juvenal até ficou brincando que parece o Camilo, o Marcelo Camelo. Não sei se está dando para vocês verem aí, se está pegando direitinho. Mas Cris, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Ela ia fazer até um boneco do meu aqui, segurando a caneca de seleção literária, alguma coisa assim. Mas também está ótimo, muito obrigado, vai ficar na minha estante. Ganhei do meu amigo Leonardo Lima, escritor, compositor, o livro Vencedor do Jabuti, livro do ano do Jabuti 2018. Está com um selinho aqui já, do Maios Furtado, A Cidade, livro de poesia. Foi bem badalado, bem comentado, porque é uma edição independente. Muita gente está lendo, muita gente está comprando. E o Leonardo esteve com o Maílso e lembrou de mim, ele até dedicou aqui para mim o próprio Maílso agora em novembro, dezembro, algo assim. E eu vou dar uma conferida também já para ler esse livro que tem sido bastante comentado. Valeu, Leonardo. Muito obrigado. Ganhei três livros do meu amigo, escritor, também escritor, o Marco Severo. O Marco Exagerado me traz logo três. E toda vida que a gente vai tomar um café, ele traz alguma coisa. Ele me deu o Coisas que Acontece Se Você Estiver Vivo, livro de crônicas dele. O Marco, lançado pela editora Moinhos. Eu estou bem curioso para saber como é o Marco falando de crônicas. Me enviou Pequenas Criaturas do Rubem Fosseca, que ele considera que é o melhor livro do Rubem Fosseca. O Marco é um grande leitor do Rubem Fosseca, que já leu tudo. O Superman recomendou esse, que eu também pretendo fazer uma leitura bem em breve. E o terceiro que ele me enviou foi o Minha Querida Sputnik, do Murakami. O próprio Marco nem é um grande fã do Murakami, mas ele gosta muito desse livro. E ele me recomendou que eu lesse também. Nunca li nada do Murakami. E ele me indicou que eu fizesse a leitura desse livro. E não só isso, ele me deu uns marcadores. Marcadores não, uns imãs de geladeira. Imãs de... não sei se está dando para vocês verem aí. Bem bonitos também, sobre paixão pelos livros. E me mandou... guardei até o pacotinho que ele fez, que ele me... me deu, tudo bonitinho. Muito atencioso o Marco, como sempre. E o Marco é daqueles caras que a gente se encontra e é horas e horas de gargalhadas e histórias sem fim. Valeu Marco, muito obrigado. E está lançando um livro também em 2019, livro de contos. E a gente vai dar uma conferida aqui também no Seleção Literária. O meu amigo Pedro Pacífico, Pedro Bulkster, me enviou o Pedro Paramon, um livro que ele fez. E literatura de leitura conjunta, do Juan Rufo, literatura mexicana. Eu já estava com muita vontade de ler esse livro. Cheguei lá na caixa de poxa, ele nem me falou nada e me enviou. E me enviou também os marcadores do Instagram dele. Muito bonitos os marcadores. Tudo que o Pedro faz é muito bem feito. E o Pedro é um cara que eu conheci lá em São Paulo. Tive a oportunidade de já trocar umas ideias com ele. Cara, muita gente fina. E quando eu voltar a São Paulo já está combinado. A gente se reencontrar. Valeu Pedro, muito obrigado. Eu recebi da editora Taverna, junto com o Rodrigo Tavares, o livro Andarilhos. Que é um romance regionalista que se passa no surro. O Rodrigo Tavares foi muito influenciado por Olegco Veríssimo, Tabajara Ruas. Esse livro dele tem tido uma reflexão muito interessante. Tem muita gente falando. A editora Taverna, inclusive, está fazendo uma comercialização dos livros dele no próprio site deles. Então, se você quiser conhecer também, dá uma conferida. A Amazon me mandou um material explicativo aqui de um projeto deles, que é a coleção Identidade. Que reuniu contistas contemporâneos, dos mais variados nomes. Giovanna Madaloso, Sérgio Abrams, Saline Bey, Carlos Eduardo Pereira. Tem muita gente aqui. O Marcelo Moutinho. Estão comercializando esses produtos deles no Kindle. Kindle Brasil. E pode dar uma conferida também. Tem muita coisa interessante. Muito texto bom de uma galera nova aí que está pintando aí na literatura. Me mandaram um caderninho também. Tipo esses molesquinhos. E uma bolsa também para botar meu Kindle. Autores e contos e Kindle e leitura. Coleção Identidade Contos. Iniciativa bem bacana da Amazon. E a editora Todavia me enviou esse livro, o vencedor do Prêmio Goncourt. O Bússola, do Matias Enardi. Que é um livro super badalado. Super elogiado. E que a gente vai fazer vídeo dele muito em breve. A partir de agora de janeiro, fevereiro. Deve estar saindo um videozinho sobre ele. E muito obrigado também para o pessoal da editora Todavia. É uma editora super bacana que eu adoro o catálogo deles. E teve também a Black Friday. Que eu quase quebrei um banco. Quase vendi um rim para poder conseguir alguns livros. Mas também que estavam muito baratos os livros que eu comprei. Eu comprei na Amazon cinco livros. Foi no Tempo das Catástrofes. Dessa coleção Exit. Da Isabelle Stengers. Essa aqui é da Cosac Naif. Mas a Ubu está lançando essa coleção. Questionamentos sociais. Econômicos. Psicológicos. Que essa coleção aborda. E eu estou bem interessado nessas leituras. E comprei os dois volumes de Fausto do Goethe. Nessas edições aqui da editora 34. Que são as edições bilingüe. E com ilustrações também. A edição mais completa que tem. Que eu pretendo fazer uma leitura desses clássicos também. Muito em breve. E comprei a edição nova. Recém lançada. De O Homem Sem Qualidades. Do Robert Musio. Esse calhamaço. Na realidade eu não comprei nem porque eu vou ler agora não. Mas é porque estava muito barato. Ele é muito caro esse livro. E tinha uma promoção relâmpago maluca da Amazon. E eu o garanti logo. Pretendo fazer uma leitura com bastante calma dele. Porque ele é um livro muito denso. Eu li alguns textos do Robert Musio. E não é uma coisa assim que você pega e consegue ler de maneira muito rápida. E para finalizar. Essas compras foram os três volumes da Filosofia Ocidental. História da Filosofia Ocidental do Rousseau. Bertrand Rousseau. Esses três volumes muito bonitos. Inclusive lançados pela Nova Fronteira. Aqui tem todos os clássicos. Filosofia Ocidental. Divididos aqui. A Filosofia Antiga. A número dois. É a Filosofia Católica. E a Filosofia Moderna. Que é a parte que mais me interessa aqui. Que vai ter os filósofos mais contemporâneos aqui. Vai até os anos 60. Mais ou menos. Mais ou menos isso. O Badaladíssimo Cidadão de Segunda Classe da Buxi Emicheta. Caiu aqui os marcadores que eles enviaram. Que é a mesma autora que ele está reconhecendo o nome das Alegrias da Maternidade. Que foi aquele livro da tag do ano passado. Que foi super famoso. Tem umas aspas aqui do John Pdike. Falando que a Emicheta tem uma prosa brilhante e tal. Tenho já um pessoal lendo e elogiando muito esse livro. E são duas escrituras africanas. Que eu pretendo também fazer umas leituras mais de algumas de literatura africana. Muita gente aproveitou também essa promoção. E foi realmente muito boa. E no site da Zaha. Como eu falei. Que estavam lá as promoções. Eu comprei dois ensaios do Thomas Mann. Travessias Marítimas com Don Quixote. Ensaios sobre homens e artistas. E discursos contra Hitler. Ouvintes alemães que ele fez pré-segunda guerra mundial. O Mann foi um dos caras que realmente escreveu. E combateu o nazismo no sentido artístico. Esses dois ensaios geralmente são bastante caros. Esses dois livros deles. E estavam 10 reais cada um no site da Zaha. E muitos desses livros que eu comprei lá. Lá realmente estavam muito baratos. Geralmente a Zaha tem uns preços. Quando os preços de capa são bem cheios. E a maioria deles aqui estavam muito realmente muito baratos. Um deles foi o Antropologia Cultural do Franz Boas. Eu li já algumas coisas do Franz Boas. Agora na faculdade. Eu tive uma cadeira de Antropologia Econômica. E o Franz Boas ele é um cara que rompe com a questão evolucionista. A questão racial, cultural. Meios culturais não vêm apenas. Não é que não vêm apenas. Eles não vêm dessa questão evolucionista. De raça. Alguma coisa assim. E já no século XX, ainda meados do século XX, ainda tinha muita essa discussão. Uma discussão totalmente atrasada sobre esse assunto. E comprei três livros do Stefan Zweig. Três novelas femininas. O Novelas Insólitas. E esse o Joseph Foucher. Que era o que mais me interessava. Que era o cara... É a biografia de um político francês. Na época, na era napoleônica. Praticamente, aqui como o próprio título diz. É o retrato de um homem político. Que é considerado quase uma espécie de... Vamos dizer assim. Uma biografia do que é o ser político. Do que é ser o peleguismo, por exemplo. O que é as artimanhas políticas. O que são as negociações políticas. Esse livro... Todos esses livros do Zweig são bastante caros. Mas estavam 15 reais, 10 reais cada um. E eu não poderia deixar de adquirir. Porque esse do Joseph Foucher também... Tanto quanto os ensaios do Man. Eu estava bem interessado. E comprei dois daquela coleção clássico Zahra. Zahra. Que é o Carmen e outras histórias. Do Prosper Merrimer. Tradução do poeta Mário Quintana. Essa eu já conhecia a novela, Carmen. Mas aqui tem outros muitos textos. Dezenas de textos do Merrimer. Vou recomeçar pelo Carmen. Depois eu vou ver outros textos. Eu não conheço, de fato, o estilo do Merrimer. Nem nada disso. Eu comprei mais pelo Carmen. E também porque, obviamente, o preço estava muito bom. E o melhor do Teatro Grego. Que foi a indicação da minha amiga Natasha, do Rendemunhando. Que aqui a gente tem o Prometeu Acorrentado. O Édipo Rei. O Medéia. E as Nuvens. Que são quatro clássicos do Teatro Grego. Essa edição estava esgotada. Eu acho que eles reimprimiram somente para a Feira da USP. Não sei. Eu sei que estava esgotada. E eles voltaram a comercializar, pelo menos no site deles. A edição comentada, ilustrada. É bem interessante. E a Zaha também mandou um brindezinho. Dizendo que, como teve o atraso, eles mandaram uma régua com os lápis, umas borrachas. Um apontador. Eu nem cheguei a abrir. Mas bem bonitinho também aqui com esse mimozinho deles aqui. Mandaram uma cartinha também. Pessoal da Zaha, muito obrigado pela atenção. Na Livreira Saraiva, na Black Friday, eu tinha um saldo lá. Tinha um crédito lá. E eu comprei esse lançamento da Editora Nova Fronteira. Esse classicão aqui. Os Luzidas, do Luiz de Camões. Lembra muito aquelas edições da Cossack Naif. As edições pequenininhas. Uma edição realmente muito bonita. Tem todo um trabalho gráfico muito bem feito. Que é uma edição mais definitiva. Esse poema do Camões, né? Mas é um lançamento. Eu acho que só estava sendo vendido exclusivamente na Saraiva. E eu aproveitei lá meus créditos. Para garantir essa edição. O atendimento da Saraiva não me agrada nem um pouco. Já falei isso para vocês. Mas eu fui obrigado porque só está vendendo lá. Então, e eu recomendo. Eu recomendo que se compre. Porque não tem nenhuma edição interessante dos Luzidas. Do Luiz de Camões. Aqui no Brasil. Assim, não que eu me lembre. Sempre são edições muito antigas. Você encontra em Cebos, tudo. E essa edição da Nova Fronteira. É a mais recomendada atualmente. E para finalizar. Eu recebi os dois livros da Teg. De novembro e dezembro. Para fechar o ano de 2018. Dois livros de literatura estrangeira. Em novembro foi o Nada. Da Carmen Lafore. Com essa capa aqui bonitona. Todo o material gráfico da Teg. É sempre muito bonito. E em dezembro foi o Coração. É um caçador solitário da Carlson McCullers. Que é um clássico da literatura norte-americana. A Teg fechou 2018 sem lançar nenhum livro de literatura nacional. Achei um pouco estranho isso. Normalmente ele sempre deixa alguma atenção para a literatura nacional. Todos os livros foram estrangeiros. Passou pelo Irã. Literatura iraniana. Passou pelo Japão. Passou pela Espanha. Estados Unidos. Mas não veio nenhum livro de literatura nacional. O que eu considero que é uma pena. Porque tem muita coisa da literatura nacional que merece resgate. Mas de qualquer forma o meu link para se cadastrar no clube de assinaturas Teg está aqui embaixo. Façam suas assinaturas através do meu link. Que aí você ganha créditos para comprar na loja. E eu também. Uma via de mão dupla aí para todo mundo. Bom pessoal. Foi isso. Nosso book haul. Nosso primeiro book haul do ano. Em janeiro. 4 de janeiro. Eu pretendo fazer book haul todo mês agora. Eu só estava fazendo a cada dois meses. Mas como estão saindo mais vídeos. Tem mais novidades. Então talvez seja necessário que se faça realmente uma vez por mês. Eu sei que vocês gostam. Tem sempre boa interação aqui entre a gente. Mas me conta aí também o que é que foi esse final de ano para vocês. O que é que tem de novo aí nas instâncias de vocês. Me enviem comentários. Porque eu gosto quando vocês enviam os comentários. Eu realmente anoto. E vocês têm me contribuído muito com boas leituras também. É isso aí pessoal. Deixa o like nesse vídeo. Compartilha com os amigos. É isso aí. Tchau.